Sabe aquela pizza que você só de olhar você já fica com água na boca para o desejo de comer? Essa é a característica principal de uma pizza água na boca. Como que é essa pizza? Essa pizza precisa ser uma massa nem grossa e nem fina. Uma massa média de torno de 380 gramas, é o que a gente utiliza na minha pizzaria. E essa massa tem que dar aquele efeito lasanha. Eu gosto de dizer assim, onde a massa cozinha junto com o molho. Ela funde o molho junto com a mussarela. Eu vou mostrar para você o que é uma pizza água na boca na prática, usando o nosso forninho. O que é essa pizza água na boca? Essa daqui, olha essa aqui, chega perto, olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulho. E olha lá, estou trabalhando aqui, basicamente sem estrutura, sem equipamento, uma pá, uma mesa, a espátula e a pizza perfeita, água na boca. Dá uma olhada, isso daqui é uma pizza água na boca, olha cá, olha só, olha, é isso que eu estou falando, é isso que o cliente gosta de ver. Você quer fazer um mate de tritadura? É com uma pizza dessa.